... aos serviços da Previdência Social. Só que, esses serviços, eles vão novamente ficar numa fila, porque muitos deles precisam que o servidor analise essa solicitação. E essas solicitações não estão sendo analisadas, ter em vista da nossa paralisação. Também informamos que as ferências médicas agendadas para essa agência, elas estão sendo atendidas. Cruzam os braços e fazem a reivindicação junto com o governo federal. Haja uma vista aqui. Há uma grécia nacional também dos peritos médicos da Previdência Social, mas o perito que atende o Floriano, no momento, ainda está atendendo. Nós não, digamos assim, não tem qualquer outra informação, nós passaremos à população florianense através da imprensa. Aí tem um senhor aqui. O que é que o senhor vai fazer? Eu vim fazer uma avaliação, uma perita, mas não deu certo não. O que foi que disseram para o senhor aqui? Faltou os documentos do meu médico, sabe? E aí, com a falta... Mas aqui não estão atendendo presencial não, né? Então, atenderam... Então, a partir de hoje, os trabalhos aqui na agência da Previdência Social, do Floriano, eles estão paralisados por tempo indeterminado. Não vão atender não. A gente está passando as informações... E agora? Não vão atender presencial não. A população das cidades circunvizinhas... Estão entrando em greve aí. Estamos aderindo à greve a paralisação nacional... Agora é esperada, né? ... dos servidores públicos federais. Essa greve, ela não se restringe só aos servidores do INSS. É uma paralisação de todos os serviços públicos federais. Infelizmente, nós estamos sendo obrigados a paralisar as nossas atividades, porém, vista o descaso do governo do INSS para a nossa categoria. Carlos, o que é que está acontecendo aqui, nesse momento aqui? Estão observando aqui que os servidores ali... Estão todos nos livrados cruzados, o que motivou vocês para o definitivo? Olha, a nossa paralisação, ela deve ir a uma atualização com um reajuste imediato na ordem de 19%, a contratação imediata de 22 mil servidores, a melhoria nas condições de trabalho das agências, tendo em vista que nós temos a agência da Previdência Social no estado do Piauí que sequer tem cadeira para os nossos trabalhadores sentarem e atender a população. Então, em função de tudo isso, nós estamos aderindo a essa paralisação e todos os nossos serviços, eles estão paralisados. Inclusive, os colegas que estão trabalhando em home office, ou seja, nas suas próprias residências, paralisaram também essas atividades, não está sendo analisado nenhum processo. Nesse momento, qual é o posicionamento dos senhores como funcionários, como servidores da Previdência? Olha, nós estamos, como já frisei antes, com a nossa paralisação e estamos aguardando a abertura de um canal de negociação com o governo. Temos hoje uma reunião agendada com o governo e vamos esperar que tenhamos um desfecho dessa paralisação que já vem desde o dia 23. Até o momento ele não apontou nada? Não, não foi. Até o presente momento não foi proposto nem uma saída para o nosso movimento. Tendo em vista que o governo assinaliza com o reajuste para os servidores públicos para apenas para as polícias, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal. Ou seja, os demais trabalhadores, ele está excluindo desse reajuste. E a gente, em virtude dessa situação, estamos sendo forçados a essa paralisação. Quantos dias já vocês estão passando por essa situação? Quanto tempo? Olha, nós já estamos aí há cinco anos sem reajuste salarial. E cada dia que passa, a situação da Previdência Social paralisa. Hoje nós estamos aí com aproximadamente 2 milhões de processos paralisados por falta de mão de obra. Nós tivemos aí um grande número de colegas que aposentaram-se e essa mão de obra não foi reposta. O que é que vocês aguardem nesse momento? A gente aguarda a abertura de um canal de negociação e que a gente consiga obter uma proposta razoável do governo. Mas é verdade que nem banco para sentar não tem? É verdade. As nossas agências, só para você ter uma ideia, nós não temos um copo descartável para tomar água. O servidor tem que comprar, nós não temos água. O servidor tem que trazer até a água para as agências. Não tem o cafezinho. Tem dias aqui que até papel higiênico falta das agências da Previdência Social. Quanto tempo já os senhores estão passando por isso? Esse tratamento que vem sendo dado pelo governo, ele já está com algum tempo. Já com anos que ele vem sendo tratado dessa maneira. Então, nesse momento, o que deve ser feito aí? Quanto ao atendimento da população? Com relação ao atendimento, as pessoas, algumas demandas podem ser feitas pelo aplicativo meu INSS, só que aquelas demandas que necessitarem de análise do servidor, elas estão todas paralisadas. Porque mesmo aqueles servidores que estavam em casa, eles paralisaram as suas atividades. E hoje estão todos aqui em frente à agência. Então, estão declarando greve. Nós estamos em greve. E agora, sabemos que o governo não tem dado muita atenção. Até porque pelo tempo. E quando chega a dois milhões de processos parados, é porque a situação já está complicada. Essa situação nós já vimos. A gente já vem denunciando essa situação há muito tempo. Há uma necessidade muito grande da recuperação da mão de obra no INSS. E os processos se acumulam. Todo dia entram novos processos e não tem pessoas para analisarem. Então, portões fechados agora? Estamos com as portas fechadas. Algum recado? Alguma observação? Avisar a população que não nos procurem, não procurem o nosso trabalho. E apenas, no momento, as perícias médicas, essas sim, estão sendo atendidas. Em respeito às pessoas que já agendaram essas perícias há alguns meses, nós estamos atendendo essas perícias médicas. Mas tem algum aplicativo que as pessoas possam... O aplicativo é o meu INSS. E o número para ligar? Que parece que é meio complicado. É o número 135. Quer dizer que tudo hoje está funcionando dessa maneira? Tudo está funcionando por esse sistema. Isso está em todo o Brasil, essa situação. Em todo o Brasil. Muito obrigado, Carlos. Obrigado a você. O negócio está bravo, viu? Então, gente... Aí o pessoal ali, ó... Simplesmente ali, está todo mundo aí parado, de braços cruzados. É, gente. Então, a situação é crítica. Quando a gente pensa que só os professores estão passando por isso, olha a situação também aqui, da Previdência Social em todo o Brasil. Está todo mundo... Estão todo mundo nessa situação. Não é fácil, é complicado parar das atividades do INSS, da Previdência Social aqui também em Floriano, como também em todo o Brasil. INSS, Carlos Irã, Projeto AC, 24 horas, com você.